Alexandre XRJ300 Mais um final de semana Começando aí um novo passeio Marquei com um amigo Marcelo Lá no posto Ali perto da Vitarela em Prazeres A divisa entre Jaboatão e... É quase divisa, a divisa é mais pra frente Entre Jaboatão e Cabo, Santo Agostinho Pernambuco Estou aqui em Camaragibe Vários semáforos O Instagram do Marcelo é o Marque76 Se eu não estiver enganado Fiz uma gambiarra aqui Saí de casa e não ativei o... Wi-Fi da câmera Vou parar nada Só quando parar lá no posto Que eu vou ativar Vou pegar esse trajeto aqui pela... PS5 e depois a... Um trecho da Avenida Caxangá Pegar a 101 Porque ali na BR232 Está em obras e... Hoje é sábado E ainda tem trânsito E vocês como é que estão? Muito bem Aqui muita gente faz isso Não está nem aí para a semáfora Os índices de acidentes são grandes XR 300 mil XR 300 mil Parece que choveu agora há pouco XR 300 mil XR 300 mil Olha aí a gasolina, 7h20 Mês de abril de 2022 Esse vídeo vai estar bem lá pra frente Talvez até em 2023 Quase que dava Dá até dar né, só não vou arriscar arranhar os veículos aqui Ter consciência né Aquele prédio verde que estava ali atrás A esquerda era a prefeitura De Camaragibe Ali atrás era o bairro do Timbi Timbi E agora O bairro do Bairro Novo Essa região aqui é a central de Camaragibe Aqui Tchau Tchau Aqui Tchau Tchau Vamos lá. E aqui é o Centro Central, a Rua Elisa Cabral que foi transformada num shopping ao ar livre. Mas choveu mesmo, pensei que era brincadeira. Ainda bem que não choveu na hora que eu saí. Não ia mudar o passeio, mas ia ficar todo encharcado. Não ia mudar. Esse ônibus ele é articulado, bem grandão. 18.6 metros. Lá em São Paulo os articulados são bem maiores. Olha ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quase Eu fui confiar que o cara tava indo em frente. Entrei bem de ladinho dele. O cara meteu o pé no freio. O freio ABS ajudou bastante aí viu. Que numa brecada dessa provavelmente tinha ido pro chão. Que a roda traseira ia travar. Né? Em baixa velocidade assim é comum. Quando a roda trava você ir de imediato pro chão. Toma amigo. É A beiaça é vida. E aí E aí Rádio te agradeço por acompanhar o vídeo, se não é inscrito, pense em se inscrever, acompanhar nossos vídeos, toda semana um vídeo, e teremos aí uma saga de vídeos desse passeio, valeu, compartilhe o vídeo com os amigos, grande abraço!